Bom dia pra quem tá de dia, boa tarde pra quem tá de tarde e boa noite pra quem tá de noite. Quem tava com saudade de mim, comenta aí, ó. Comenta aí nos comentários. Agora uma pausa pra aparecer a logo do Inês aqui, ó. Indêsseiro Estúdio. O melhor estúdio para o seu estúdio, pra você estudiar todos os estudiantes que tão estudando no Estúdios. Fala, galera do Indêsseiro Estúdio. Bom dia pra quem tá de dia, boa tarde pra quem tá de tarde e boa noite pra quem tá de noite. Hoje a gente vai dançar muito forró, muito forró pra vocês mesmos. Uma música muito legal que eu tô colocando na minha aula já e é sucesso e é bom demais. O nome da música é Superação Digital. Xan de Avião e Zé Vaqueiro, se eu não me engano, mas eu acho que é. Então, se bora, DJ, solta a vinheta. Essa é Superação Digital. É histórias sorrindo, histórias bebendo, histórias dançando e dorme chorando. E antes de começar esse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais, tá? Indêsseiro Estúdio e Indêsseiro Estúdio. Então, se bora pra nossa coreografia de hoje, beleza? Partiu! Coreografia de hoje, a gente vai começar com o pezinho direito lá na frente, ó. Pisa, volta e tchá, tchá, tchá. Dá essa trocadinha de perna, tá? E aí quando eu vou, eu aponto, ó. Pisa e volta. Tchá, tchá, tchá. Vai com a esquerda. A mesma coisa. Show! Perfeito? Direita, esquerda, direita. Dá essa trocazinha de perna aí, um lado e pro outro. Beleza? Finalizou essa movimentação? A gente vai pro nosso próximo passinho, ó. O que a gente vai fazer? Não. Com a direita. Pisa a esquerda. E aí a gente vai virar pro outro lado, dando duas sarradinhas, ó. Um e dois. E repete. Não. E de novo. Um e dois. Beleza? Sete, oito, não. Juntou. Um e dois. Mais uma, não. Voltei. Um e dois. Beleza? Então, até aí, a gente já tem a nossa primeira parte concluída da coreografia. Mas antes da gente dançar a primeira vez na música, vou ensinar mais um passinho, ó. Dei a última sarrada. Bom, bom. Vou fazer direita na frente, fazendo um X com a mão. Vou voltar, apontando as duas mãos aqui pro meu peito, ó. E aí eu vou fazer um giro. Esquerda, direita. Esquerda, direita. E bom. Massa. Show. De bola. Finalizamos a primeira parte da coreografia. Então, solta aí, DJ, na música pra gente treinar esses passinhos aí, ó. Rasga. DJ não preparou a música, né? Parou? Você é maqueno? Quem vê histórias do meu coração? A pura verdade, meu comandante. Sucesso, menino! Começa lá, hein? Ó, aponta. Volta. Tchau, tchau, tchau. Volta. Volta. Tchau, tchau, tchau. Não tá visualizando sua saudade. Não tá visualizando sua saudade. De novo, ó. E eu tô na cachaça que você bebe. Eu tô na cama que você bebe. Tchau, tchau, tchau. Não. Sala. Sala. Não. Agora. E você tá voando tão mal. Essa superação digital. É histórias sorrindo, histórias bebendo, histórias dançando. E dorme chorando. Parou, DJ? Beleza? Essa aí é a primeira sequência da gente, tá? Lembrando, ó. Direita na frente. A minha direita vem pra trás. Eu aponto no peito. Daqui eu saio, ó. Esquerda. Direita. Esquerda. Tiro. Beleza? Se você não entendeu algum passinho dessa primeira parte, só voltar aí, ó. A gente agora tá deixando os vídeos aí marcados bem direitinho, que é que é cada momento pra vocês, pra melhorar o aprendizado de vocês. Então, só voltar aí pra primeira parte da coreografia e treinar tudo de novo, beleza? Agora a gente vai pra segunda parte da coreografia, que é o refrão e o instrumentalzinho que tem no final e aí já acaba a coreografia, beleza? Então, vamos lá, ó. A gente faz o boom. Depois do giro, né? Daqui a gente vai, ó. Stories sorrindo. Stories sofrendo. Stories chorando. Stories e boom. Marca. Massa. Dá essa marcada com o bracinho na lateral, ó. Stories sofrendo. Stories to straddle. Stories to straddle. Boom. Massa. Finalizei essa movimentação. Vou fazer, ó. Um e um e dois. E vai um e vai um e vai dois, beleza? Aí repete tudo de novo, agora sem o boom, tá? Nessa primeira parte, a gente vai fazer duas vezes aí o refrão. Massa. E na segunda vez, na segunda volta do refrão, a gente vai fazer pulando, ó. Pula. 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 E chora. Chora. Sofre. Sofre. Chora. Chora. Sofre. Sofre. Beleza? Show. Perfeito. Lindo. Faz duas vezes o refrão. Finalizou o refrão? A gente vai pro nosso instrumental final, tá? Bota a mãozinha esse de lado. Sobe a perna direita. E aí você vai balançar, ó. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Quebra. E quebra. Repete. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. E quebra. Mais uma. Quebra. Beleza? Finalizou essa parte. Finalizou a coreografia, tá? A gente volta pra cá. Tudo bonitinho. Mas antes disso, solta uma completa on-line DJ pra gente dançar essas duas partes juntos aí. Rasga. Rasga, Riquelme da batera. Zé Maqueiro, quem vê histórias do meu coração. A pura verdade, meu comandante. Sucesso, menino! Vai, ó. E quem te vê... Tchá, tchá, tchá. Quem te dá like... Tchá, tchá. Tchau, não. Não tá visualizando sua saudade. Não, continuo. Vai repetir, ó. Tchá, tchá, tchá. Voltou. É não. Sarra dois. Um. Um. Não vai me esquecer a sentar. Um. Um. Na frente, ó. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Chora. Chora. Mais uma forma agora. Não tem a marcação na segunda parte. Tranquilinho, ó. Instrumental. Um, dois, três. Um, dois, três. Quebra. Quebra. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Quebra. Quebra. Show. Finalizamos aí a coreografia completa. Aí, gente, ó. Muita atenção que na segunda parte o refrão vai repetir quatro vezes. Beleza? Mas essa é a única diferença da primeira parte da música pra segunda parte. Beleza? Na segunda parte a gente repete o refrão quatro vezes e finaliza a coreografia. Show. Agora vamos dançar uma completa. E não se esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu comentário. Motiva demais a gente. Batemos aí os nossos nove mil inscritos. Já estamos chegando a dez mil. Então já compartilha aí esse vídeo pra galera. Chama a galera pra se inscrever no canal. E fazer parte aqui da nossa família de dança. Beleza? Um beijo. E vamos dançar uma completa. Let's bottom. Zé Marqueiro. Quem vê histórias no meu coração. A pura verdade, meu irmão. Vamos dançar. Sucesso, menino! Simbora! Certo! E quem te vê... Quem te dá like... Não tá visualizando sua saudade... Não tá visualizando sua saudade... Tirou! Você bebe! Eu tô na cama que você tenta Não vai me esquecer a sentar Não vai me esquecer a sentar E você tá muito tão mal Virou Marcou É histórias sorrindo, histórias bebendo, histórias dançando A marcação E dorme chorando Só vem Só vem mais uma aqui Agora pulando, hein? Marca De novo Uma quebradinha aqui Agora Pula, pula, vai Repete, ó Vai Pum, pum, pum Pum, pum, pum Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você tem Não vai me esquecer a sentar De novo Não vai me esquecer a sentar O mal Na frente Ó O mal Nessa superação digital Marte Pula É histórias sorrindo, histórias sorrindo, histórias bebendo, histórias dançando E dorme chorando E dorme chorando Agora pula, né? Pula 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 De novo De novo De novo Joga 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 Mais uma Joga 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 Assim, pula De novo Marte A última A última Não E é isso galera, esse foi o nosso vídeo de hoje Muito obrigado pela participação de vocês E por estarem dançando com a gente aqui Todos os dias Lembrando que esse vídeo é patrocinado Pela gente, isso mesmo E dessa história, vai lá Vamos deixar aqui o link Na descrição do vídeo E você pode estar adquirindo as melhores peças Para dançar, papai Essa basqueteira aqui, linda Demais, não está mais disponível Porque só quem comprou, comprou, quem não comprou, não comprou mais Peças exclusivas É isso, até a próxima e tchau Essa é super ação digital É stories sorrindo Stories bebendo Stories dançando E dorme chorando Dorme chorando E é stories sorrindo Stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E dorme chorando E dorme chorando E dorme chorando